Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós analisaremos a Carta Pastoral do Episcopado Brasileiro em ocasião do centenário de independência a todos os bispos do Brasil quando se reuniram em 1922 e publicaram uma Carta Pastoral falando da situação do catolicismo e também relembrando a história dos então 400 anos de Brasil. Então, para você que está chegando agora no canal, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, comente nesse vídeo e mande também para todos os seus amigos. Pessoal, antes de começar a análise dessa carta, lembrando que é uma carta inédita e exclusiva, por quê? Porque eu não lembro onde eu encontrei a referência sobre a existência dessa carta. Eu acho que a maioria esmagadora dos inscritos e dos ouvintes nunca ouviram falar sequer uma menção sobre essa carta. Eu li em algum dos livros que eu estou preparando para o estudo sobre a história da independência do Brasil, as revoluções liberais e tudo mais. Em algum lugar, alguém fez alguma menção a essa carta pastoral. E eu tive que procurar em algumas bibliotecas, até que eu encontrei uma biblioteca que tem esse volume. Eu tive que ir até a biblioteca com o meu scanner e eu mesmo vir digitalizando. Então, isso aqui não existe na internet. Eu acho que as poucas referências que tem na internet essa carta pastoral são de bibliotecas, uma aqui, uma ali, que tenha sobre isso. Mas, acaba que consegui aí, quero apresentar para vocês. E eu quero apresentar para vocês mais aqui como um documento histórico, algo que precisa estar na mesa. Enquanto eu for mostrando, algumas coisas vão ficar mais claras para vocês sobre a qualidade do escrito. Mas, uma carta do Episcopado, de 1922, aqui todos os bispos que assinaram, eu acredito que eram todos os bispos do Brasil, ou pelo menos os bispos principais, porque em algumas dioceses já tinha bispos auxiliares. Então, mais aqui, uma quantidade de grandes bispos que assinam. E, bem, a carta pastoral do centenário da independência. Então, sem mais delongas aqui, vamos começar a leitura de alguns pontos em específico. Primeiro aqui falando da estrutura, tá? A estrutura começa o seguinte, eles, nos primeiros capítulos, eles vão falar sobre a história do Brasil, porque é belo, lindo e moral, é comemorar a independência do Brasil. Vão falar de alguns episódios mais marcantes da história da nação brasileira. Também vão falar sobre a independência, alguns casos acontecidos ali no primeiro e no segundo reinado. E depois eles farão, nos capítulos seguintes, nessa carta pastoral, alguns comentários sobre a situação moral do brasileiro e do catolicismo ao redor do mundo. E vão dar, se você já leu alguma carta pastoral, sempre tem aquele tom. Recomendamos aos padres que façam confissão e penitência e mostrem a doutrina e o catecismo para acender a chama dos valores católicos nas famílias, porque precisamos de família, esse tipo de tom. Uma carta, eu diria que a parte histórica dela é péssima, terrível, terrível. A parte moral. É interessante, tem algumas curiosidades, algumas coisas que eu mesmo não sabia se estava tão ruim. Algumas coisas sobre a questão do matrimônio já naquela época. Estamos falando aqui de uma carta pastoral de 102 anos, né? Então, tem algumas coisas nesse sentido. Mas, é interessante. No final, eu faço mais alguns comentários, tá? Agora, aqui, pra gente já ver. Então, Dom Joaquim Arco Verde de Albuquerque Cavalcante. Albuquerque Cavalcante. Quem lê o Gustavo Barroso aí? Nunca eu tenha lido, mas sabe bem aí, né? Muito bem. Cardeal Arcebispo de São Sebastião, do Rio de Janeiro, e os senhores Arcebispos Primaz, Arcebispos, Bispos e Ordinários do Brasil. Aos cabildos, ao clero e aos fiéis de suas respectivas dioceses, saudação, paz e bênção do Senhor. Um século faz, veneráveis irmãos, que o nosso estremecido Brasil, cansado de servidão, ansioso de vida própria, num porvir todo novo, conseguiu, após muito, muito suados esforços, quebrar os grilhões coloniais e singir a fronte com a coroa de nação livre e soberana. Aqui já começa a primeira gafe, logo no primeiro parágrafo, literalmente o primeiro parágrafo dessa carta pastoral, mostrando que o clero brasileiro de 1922 não tinha a menor noção do que estava falando. É por isso que a thumb desse vídeo são três principais cardeais aqui, dois cardeais, três bispos principais do Brasil. Um era o cardeal do Rio de Janeiro, o outro é o primado do Brasil, o outro é o Dom Sebastião Leme, que depois se tornou cardeal. Três bispos, assim, que estavam com a cabeça nas nuvens. Porque dizer, assim, que o Brasil vivia os grilhões da escravidão colonial, o que é isso? Estão lendo historiografia comunista, marxista, vai falar, assim, que os 400 anos, ou melhor, os 300 anos, 322 anos, gloriosos do Brasil, unidos com Portugal, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas que tenham tido, mas gloriosos da fé católica se espalhando nesse Brasil, aí vai chamar isso de uma opressão colonial. É, assim, coisa de, né, bispo aí republicano já, que não quer saber de história, já tá aí, não, o negócio aqui é... né, vamos, 7 de setembro é pra comemorar, então vamos comemorar, assim, infelizmente, tá, situação, mas já no primeiro parágrafo aqui, e se você ainda não tá convencido, então fique tranquilo, que eu lhe garanto que, ao longo da leitura dessa carta, você vai concordar comigo que isso aqui, historicamente, é, por um lado, é bom isso aqui nunca ter aparecido, mas, por outro, deve aparecer pra mostrar o quão terrível é a situação, tá, normalmente as pessoas, o que o padre acha, olha, tá aí, né, isso aqui é a verdade, todos os bispos do Brasil vão, reúnem e escrevem uma carta dessa. Então, eu fui marcando aqui algumas coisas, né, após a audição da missa e do sermão pregado pelo bispo de Ceuta perante o rei Dom Manuel, então, Pedro Álvares Cabral foi mandado, ele conta toda a história aqui, muito bacana essa parte, tá, tem coisas interessantes, de como o Brasil foi conquistado na base da religião, da paz, todos os franciscanos, os jesuítas que vieram pra cá, o trabalho acompanhado de Jesus, ele fala sobre, sobre os missionários que tiveram por aqui, os santos que o Brasil teve, como o povo indígena aderiu ao catolicismo, não é, recebeu de boa, pelo menos uma boa parte deles, né, recebeu o catolicismo, e aí ele fala, o elemento moral da sociedade foi a companhia de Jesus, isso tá certo, foram os jesuítas mesmo que educaram esse país, isso não fizeram coisas ainda melhores, porque o maldito Marquês de Pombal, o desgraçado que certamente está queimando o inferno uma hora dessas, infelizmente expulsou com a conivência do rei Dom José I, os jesuítas do Brasil. Aí aqui outras coisas, que o Papa Paulo III, pela bula Veritas Ipsa, de 2 de junho de 1537, ensinava que os índios tinham todo o direito à sua liberdade, da qual não podiam nem deviam ser privados, e tampouco no domínio dos seus bens. Aqui, muito interessante, mostrando que, sobre, até quebrando essa historiografia comum que nós temos hoje em dia, de que os índios foram oprimidos, ninguém respeitou os direitos, foram achacinos, é tudo mentira, basta você andar nas ruas aí de qualquer capital do país, você vai ver um monte de gente com traços indígenas, né, qualquer exame genético de qualquer pessoa desse país aqui, que tem uma família que está há mais de 100 anos aqui, vai demonstrar um percentual de indígenas, então, né. Aí fala também, não sei se aqui... Ah, uma coisa interessante, tá, pessoal, eles falam aqui do Padre Galante. O Padre Galante é um historiador brasileiro, ele tem seis volumes da história geral do Brasil, eu não li esses seis volumes ainda, sinceramente não tenho a pretensão de ler, porque o meu foco é, especialmente, essa era da transição liberal, e o volume... Mas eu tive acesso ao volume 4 da obra desse Padre Galante, e ele é um padre jesuíta do início do século XX, eu acho que a obra dele é de 1902, e esse Padre Galante, ele teve as obras reeditadas pelo Centro do Moço, o professor Rafael Tonon, que eu, inclusive, estou aguardando a resposta dele, senão eu seria obrigado a fazer um vídeo-resposta ao vídeo dele falando do apoio da Igreja Católica à Independência, mas enfim, o professor Rafael Tonon foi quem recomendou amplamente, com toda divulgação possível, a leitura das obras do Padre Galante, porque é uma obra excepcional e tudo mais. Como eu disse, eu não li os seis volumes, mas eu peguei para dar uma folheada, no volume 4, é o volume referente à Espírito da Independência do Brasil. Então, assim, pessoal, eu não fui com a cara do livro do historiador Padre Galante, no livro, no tomo 4 dele, eu apertei Ctrl F, dei um F3 ali, para procurar as menções, a palavra maçonaria, e, pasmem, ao longo do livro todo, as palavras maçom, maçonaria, tem duas citações e uma única página, são os dois, três parágrafos, basicamente dizendo assim, então, o Dom Pedro entrou na maçonaria e foi levado ao grau de grão-mestre, com o nome Guatmozinho. Então, quem conhece, assim, quem já leu algum livro de história, eu estou falando de um historiador secular, Otávio Tarquim de Souza, Oliveira Lima, você vê que eles falam páginas e páginas sobre a maçonaria, porque, como eu disse já nos últimos vídeos dessa semana, a história da maçonaria é a história da independência do Brasil, a história da independência do Brasil é a história da formação da maçonaria no Brasil. As duas coisas são indistinguíveis. Então, quem também conhece aqui as obras dos padres jesuítas contra-revolucionários da Europa, é o padre Augustinho Barruel, o padre Barbier, o padre Gautlet, não sei bem a pronúncia dele, mas que escreveu sobre a história da Revolução Francesa, sabe assim, que jesuíta não fala de outra coisa a não ser maçonaria. É o tempo todo, maçonaria, 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 maçonaria. Aí um padre vai lá e faz duas citações à maçonaria no livro da independência do Brasil. Então, assim, não me surpreende que o professor Rafael Tonon, que parece que esse é o principal livro que ele já leu, tanto que ele conhece bastante de Brasil colonial e tudo mais, mas não nego esse fato, já até utilizei as aulas do professor Tonon como referência para algumas das minhas apresentações. Mas a questão da Revolução Liberal Brasileira explica bastante o professor Rafael Tonon ter a postura que ele tem lendo a obra do padre Galante. E aqui a carta pastoral, também utilizando o padre Galante, mostra que não é de fato nem de longe. Não recomendo que vocês comprem lá a obra do Centro Dom Bosco, que eles reeditaram aqui no padre Galante. Ou melhor, talvez ali, coisa do Brasil colonial até tenha coisa boa, tá? É uma bibliografia muito boa, mas feita essa digressão aqui sobre a independência do Brasil, pode esquecer que não é uma obra decente não, tá? Continuando. Aí aqui os jesuítas vão falar o que mais aconteceu. Eles vão e voltam, falam, ó, padre da Nóbrega, padre José Anchieta, os milagres. Então, como resumo, assim, em geral, com alguns cuidados, até que é razoavelmente interessante. Agora aqui já começam algumas coisas, né? Dom José da Zeredo Coutinho, ele foi um bispo pertencente à maçonaria. Ele participou, ele estudou na Universidade de Coimbra, ou seja, ele vem daquelas universidades iluministas já de Portugal, que infelizmente aconteceu. E aí ele vem pra Pernambuco em 1802, em 1801, 1802, ele funda o Seminário de Olinda, que é um dos primeiros seminários do Brasil. E lá todos os padres que passaram pela Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, que se iniciaram na maçonaria, estudaram no Seminário de Dom José de Zeredo Coutinho. No meu livro, eu quero colocar as fontes, as provas que eu tenho já, a investigação completa sobre as pessoas mais importantes da história. Mas o que é interessante aqui, ou melhor, o que é triste de lamentar nessa carta pastoral é como eles vão, hoje, como eles vão nessa carta pastoral os bispos elogiar várias figuras, assim, lamentáveis do clero brasileiro e como eles vão falar muito pouco de figuras realmente boas nesse período imperial, tá? É a principal parte que eu tô analisando aqui. Então, Dom José de Zeredo Coutinho reconciliou com a Igreja e o Estado sem derramar uma gota de sangue. Isso é mentira. Pessoas ali que participaram do seminário, porque o seminário não era somente pra padres, né? Pessoas que tinham interesse em se tornar padre. Dom José de Zeredo Coutinho, ele tinha uma ideia mais aberta de também ensinar valores patrióticos, patrióticos e pra tornar bons cidadãos, não é? Alguns pernambucanos. Então, funcionava como uma espécie de universidade, ou pelo menos classes que também eram abertas a pessoas leias. E alguns que participaram da conspiração dos Soassunas em Pernambuco, no início do século XIX, 1800 e 1801. Estudaram no seminário dele, então reconciliou as duas coisas. Mas pelo contrário, Dom José de Zeredo Coutinho foi uma desgraça a sagração dele, porque boa parte da Revolução e dos ideais maçônicos que se impregnaram ali em Pernambuco, que foi um foco revolucionário, assim, tremendo, tremendo, tremendo Pernambuco, se deve grande parte em culpa a Dom José de Zeredo Coutinho. Mas sabe como é que é, né? Como diria o padre Gilberto, nós temos nossos pares. Então, eles não falam mal aqui das pessoas. Mas aqui, que é bacana, na Batalha de Guararapes, na qual receberam os holandeses, golpe decisivo, ao passo com os sacerdotes, acudidos dos orto-soldados e animandos. Então, muito interessante a Batalha dos Guararapes, também conhecida como a Batalha da Luz Divina, que tem que ser uma coisa que tem que ser melhor vista na história brasileira. Parece que uma intervenção milagrosa também de Nossa Senhora pode ter acontecido nessa batalha. Mas bem, lembrando aqui, feitas as expedições, as bandeiras. É interessante, né? Agora, aqui começam as coisas terríveis, né? Para o célebre Fico de Dom Pedro I, o Bispo de São Paulo e o Clero ajuntaram suas vozes a das autoridades civis e militares, e a Frei Francisco de Sampaio foi confiada à redação da apresentação a Dom Pedro, a qual frisava que no Tejo aparecia como o pavilhão da Independência no Brasil, o navio que para lá o reconduzisse. Esse bispo aqui é problemático, agora o Frei Francisco de Sampaio, ele era maçom, que assistiu o meu vídeo de ontem, eu coloco lá as provas do Instituto Geográfico Brasileiro, Melo Moraes, vários historiadores brasileiros aqui, falando, não, ele é mesmo, tá aqui as atas da loja comerciária, a iniciação do Frei Francisco de Sampaio. O Convento de Santo Antônio foi um wanto de maçonaria. Terrível. O Convento Franciscano, lá de Portugal, já era problemático, já era muito problemático, tanto que Dona Maria I, quando voltou ao poder, fez uma certa mudança lá, para tentar reformar a coisa. Agora, os franciscanos aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, esses você pode esquecer. Terríveis, tá? E eles aqui, vocês vejam, como eles rasgam seda nessa carta pastoral, falando dos padres maçons. E depois a gente vai ver aqui, como eles falam de outros padres, né? Novamente, Galante, Tomo 2, 1630, os holandeses, entoando a salve rainha, João Fernandes Vieira, arremeteu com os inimigos da religião e da pátria, não é? Tinha muito potencial para ser uma boa carta pastoral na questão histórica, mas a parte aqui da... do Brasil colonial, até diria que é satisfatória, eu gostei, pelo menos, de ler. Não sou um grande especialista, mas a parte da Revolução Liberal, da Independência. Agora, olha esse pedaço. Na reunião, em casa, o Tenente Coronel Andrada, os conjurados mineiros, aplaudiram a proposta que Tiradentes fez de se adotar como escudo de armas um triângulo, emblema da Santíssima Trindade, do qual o Alferes era devoto. Aqui, pessoal, os bispos brasileiros elogiando a Inconfidência mineira, foi uma revolução, uma tentativa de revolução maçônica em Minas Gerais, de emancipação republicana, que foi, infelizmente, pouco... foi a Revolução Mineira, a Inconfidência mineira, ela foi combatida pela Dona Maria I, a Rainha Dona Maria I, e, infelizmente, ela deu perdão para as pessoas, tinha que ter matado todo mundo, como matou o Tiradentes. Há uma certa controvérsia se o Tiradentes foi, de fato, executado ou não, mas aquilo ali foi... era uma bacharia completa. Se você pensasse em os bispos, caindo num conto desse, ah, não, o triângulo simboliza, sim, é a Santíssima Trindade, aham, aham, é a Santíssima Trindade, sim. Não são outras coisas, outros símbolos aí de origem cabalista e coisa do gênero, não. Então, aqui não é desconhecimento, tá, pessoal? Isso aqui já é má fé. Não tem como ser tão ignorante a esse ponto. Não existe um bispo que não pode alegar a ignorância de uma coisa tão séria. Na religião católica, achou conforto caminhando para o cada falso, o fogoso mineiro, que, com os chamados inconfidentes entre os quais conta a história, nada menos de cinco eclesiásticos, trabalhava para acelerar a nossa independência. Como se isso fosse uma coisa boa. Isso aqui é um desastre. Isso aqui é um desastre. Um desastre, um desastre. Não me surpreenderia que boa parte desses bispos também de 1922 era parte da maçonaria, tá, pessoal? Porque, aqui voltando para mim um instante, quando teve a questão religiosa com Dom Vital e Dom Macedo Costa, quando Dom Pedro I, o imperador filo maçônico do Segundo Império, o Segundo Reinado, ele prende Dom Vital e Dom Macedo Costa, eles eram os únicos dois bispos que tiveram problemas com a maçonaria porque não eram maçons. Agora, todos os outros meio que aceitaram. Boa parte dos padres lá, se não todos os padres da Diocese de Olinda com Dom Vital eram maçons. Então, assim, o cara estava infestado da maçonaria. Em certa medida, tá, a república foi melhor para a igreja do que o império. Sabe por quê? Porque todo mundo era da mesma loja. Os padres eram maçons, os políticos eram maçons. Os políticos nem se fala do golpe republicano, do golpe do 15 de novembro até Getúlio Vargas, todos os presidentes, com exceção de um, que eu não estou recordando o nome, fizeram parte da Associação Secreta Paramaçônica, a Buxa Paulista, da USP. Então, maçonaria dominou a República Velha, não tem a menor sobre ele de dúvidas. E os padres, certamente, já vinham há muito tempo, há mais de séculos, fazendo parte da maçonaria. Eu não tenho razão para deixar ele para pensar que, boa, que uma parte, que alguns desses bispos aqui não tenham sido maçons deles também. Não me surpreenderia nem um pouco. Mas aí, olha só, monologando com o crucifixo Tiradentes, não é? Do qual, até o derradeiro alento, não desviou os olhos, senão para levantados para o céu, subiu serenamente os degraus do patíbano e inditou os Tiradentes, que é o despir a camisa para vestir a alva, abençoando e perdoando, dirigiu aos seus ogosos essas palavras, assim morreu por mim, meu Redentor. Isso aqui é uma patifaria. Isso aqui é uma patifaria, tá? Na bandeira adotada pelo governo provisório que surgiu da Revolução de 1817 em Pernambuco, viu-se uma cruz vermelha em fundo branco para indicar que o Brasil era consagrado àquele precioso estigma da humana redenção, na frase de Muniz Tavares. Isso aqui, pessoal, é de um... é de uma... é tão lamentável, mas assim, é tão, tão, tão lamentável que é uma coisa difícil de descrever. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a bandeira da Revolução Pernambucana, tá? Aqui eu peço só um minuto. Essa aqui é a bandeira da Revolução Republicana, da Revolução Pernambucana de 1817. Você veja aqui, tem uma estrela acima de tudo, alguns colocam três estrelas, alguns são uma estrela, é um pentagrama, aí depois um arco-íris, algumas cores aqui, o sol, azul em cima, branco embaixo, uma cruz vermelha. O escritor, Gustavo Barroso, ele, no livro, no tom 1, do História Secreta do Brasil, ele analisa a simbologia maçônica por trás disso aqui. A cruz pintada de vermelho representa a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas não como um símbolo do martírio cristão, mas sim de uma espécie de deboche, tá? E vocês vejam que a cruz está colocada debaixo do Sol da Liberdade, mostrando aqui a ordem de prioridades. Primeiro, o pentagrama, lá em cima, que a estrela de cinco pontas na simbologia maçônica representa o Deus-homem, porque cinco, aquela história do homem com os braços abertos, então cabeça, as duas mãos e as duas pernas são o pentagrama, então um homem como Deus, basicamente, o arco-íris representando aí algumas interpretações, mas uma delas, quem aí está acompanhando as aulas do professor Carlos Bezerra sobre o noeísmo, está bem por dentro, sabendo aí que criou-se um plano para aqueles que não pertencem ao povo escolhido, de uma suposta aliança que Deus teria feito para aqueles que não são do povo escolhido, para os gentios, e as leis de Noé também, o noeísmo e o sol da liberdade, é o mesmo sol, se você ver aqui em algumas outras representações aqui, é o mesmo sol, por exemplo, da bandeira argentina, que é o sol da liberdade, o sol da liberdade, e não a liberdade cristã, a liberdade católica, mas a liberdade da opressão iluminista, bispos aqui elogiarem a revolução pernambucana, que são unânimes, todos os historiadores falam como a revolução pernambucana foi gestada, concebida dentro das lojas maçônicas, feitas por maçons, é fato pacífico, não há discussão nesse sentido, e os bispos aqui elogiando uma coisa dessa, isso é um fato, que boa parte dos revolucionários da revolução pernambucana de 1817, eram padres, e aqui eles falam, então, antes de entregues aos respectivos regimes, as bandeiras receberam a benção, e o sacerdote lembrou os soldados o sinal da vitória, em Noxigno Vintes, uma referência à bandeira que foi revelada por Cristo ao imperador Constantino, lá em Roma, século IV ou V, isso aqui é beira blasfêmia, colocar no mesmo nível, uma bandeira sacrílega dessa, feita com simbologia maçônica, com toda a intenção anticatólica que possa existir, colocar ao pé de igualdade do Quiró, o Noxigno Vintes, mostra sim que esses bispos estavam no mínimo com a cabeça da nuvem, para falar o mínimo, se não coisas piores aí, os vivas e tal, continuando a aclamação de Dom João VI, a vitória sobre as trópulas liberais de Portugal, legal, não há como negar, a sombra da cruz arvorada pela igreja, vitoriosa contra o protestantismo nos primórdios da nossa existência e universalmente entronizada nos corações brasileiros, medrou e amadureceu para a independência do nosso idolatrado Brasil, olha essa palavra, idolatrado Brasil, de modo tal, tão incontestável que nossos maiores, ao elaborarem a nossa Constituição, reconheceram e proclamaram como já, como sendo já a religião do povo brasileiro, a religião católica apostólica romana. Isso aqui, primeiro, falar em idolatrado Brasil não é um linguajar católico, para início de conversa. Segundo, dizer que a independência foi arvorada pela igreja à sombra da cruz é uma mentira atroz, é uma mentira atroz, como diriam alguns historiadores, ela foi feita e gestada à sombra da acássia, que é uma árvore, símbolo da maçonaria, as coisas foram feitas dentro das lojas maçônicas, então aqui dizer que foi grande, ai que lindo, eles reconheceram a religião católica como oficial. É, Napoleão também reconheceu a religião dos católicos como religião oficial. E aí? Então, dizer, claro, vai reconhecer qual a outra. Os padres eram supostamente católicos, então coloca aí na Constituição. Agora, quem abriu as portas para o protestantismo foi o Dom Pedro I, quando começou a permitir aqui a liberdade de culto e tudo mais, coisa que aumenta também no segundo reinado, e vai numa crescente. Mas quem começou, isso aí foi o Dom Pedro I. Basicamente, proclamando ali uma liberdade de culto. E falar que é uma coisa boa, então esses bispos aqui, pessoal, entendam, a igreja do século XX, das vésperas do Vaticano II, isso aqui, a gente está falando de 20, 30 anos do Vaticano II. Alguns dos bispos que assinaram essa carta certamente estavam no Vaticano II. Então, pessoal, é desastre, tá? É lamentável. Não esperem coisas boas. Não esperem coisas boas mesmo. Na revolta de 1824, que proclamou a federação do Equador, apresenta-se a igreja representada pelo cabido solenemente formado da cruz alçada pelas comunidades religiosas. Novamente aqui, eles falando que a execução da pena de morte do Frei Caneca enquanto se recorre ao imperador sobre o terror perdão. Uma coisa boa que o Dom Pedro I fez foi ter resolvido essa questão aí do Frei Caneca, né? No passado dessa aí pra melhor ou pra pior, muito provavelmente. Porque o Frei Caneca era maçom, a revolução da confederação do Equador também. Bispos católicos, imagina só, os bispos católicos se reúnem pra elogiar a Revolução Francesa, o Império Napoleônico. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, esses bispos aí estão com a cabeça nas nuvens, tá? Dom Romualdo de Seixas, o Grande Vulto e tal. Vocês vejam aqui como eles falam de certos bispos aqui das pessoas e tudo mais. Dom Romualdo de Seixas ainda está sob investigação, mas, enfim, notem aqui. Deixa eu ver a minha nota. Vejamos como eles exaltam os bispos da Independência e depois veremos como eles retratam Dom Vital. Isso aqui pra gente já ter uma noção. O padre Antônio Diogo Feijó, que era maçom, mantém a ordem social sobrancelha. Parece piada, tá, pessoal? Mas, é a mais pura verdade, tá aqui na carta. Lutando pela interesa, olha só, olha só, vejam só, vocês viram como eles rasgam cedo para os revolucionários, para os maçons e tudo mais. Agora, como não dá para não deixar de falar pelo menos uma menção a Dom Macedo Costa, Dom Vital, esses sim bispos católicos, os dois melhores bispos do Império Brasileiro. Aqui, ó, lutando pela interesa da fé do seu querido Brasil, observando as santas leis em que ela, mãe carinhosa, defende seus filhos do contágio do erro, aparece refugiado da igreja da igreja católica e dois ensinos brasileiros, dignos assessores da aposta, Dom Macedo Costa e Dom Vital. E mais em evidência na galeria das grandes homens citados na ocasião pela providência. Ponto. Ou seja, a única coisa que eles mencionam, isso aqui é um parágrafo, falando dos dois maiores bispos brasileiros. Então, isso aqui, na parte histórica da parte da independência, como eu disse aqui, é um desastre, tá? É um desastre essa carta pastoral. É um desastre completo. Desastre completo. E eu mostro aqui para vocês, até para começar, voltando aqui para mim um instante, para que os católicos parem com essa ideia de idealizar a igreja pré-conciliada do século XX. Era uma igreja morna, fraca, já tinha grandes abusos litúrgicos, grandes mesmo. Por exemplo, quando tem o congresso eucarístico brasileiro, as pessoas falam nossa, que bonito, né? Milhões de pessoas indo para as ruas, comungando. Ah, sim, pessoas comungando em pé, pessoas comungando basicamente de qualquer jeito, comunhão sendo distribuída aqui, não está rezando a missa no templo santo, a céu aberto. Nos Estados Unidos, o congresso eucarístico rezaram dentro do estádio de futebol. Olha que coisa linda. Não é? Aquela missa que o professor Sapucaio, eu posso colocar aqui para vocês também, no 1952, durante o pontificado de Pio XII, ou foi Pio XI, eu não estou lembrando agora qual a data, mas ou foi sobre Pio XI, Pio XII, em que um bispo vai lá abençoar, fazer uma missa dentro do circo. Literalmente. Aí ele vai dar a benção no tigre, dar a benção no elefante, na girafa, os palhaços lá aqui participando da missa. Só uma palhaçada. evidente palhaçada. Então, essa igreja, esse clero, a fé não estava bem no século XX. É isso que precisa ser dito, é isso que precisa entender. Ah, dói, mas incomoda, eu queria voltar. Não, essa igreja pré-conciliar, ali, do século XX, é um desastre. É um desastre que não pode ser idealizado. Se nós queremos uma restauração, nós temos que querer uma restauração verdadeira. Antes da revolução, antes da contaminação. Agora, o que aconteceu depois, pessoal, não dá para levar tão a sério, tá? Eles vão falar aqui do Padre Antônio Vieira, o que mais? Leão XIII, Leão XIII, que, né, o Episcurio e os bispos, aqui, etc., sobre a abolição da escravatura, do Antônio, o Bispo Maranhão, e aí vamos falando mais algumas coisas, e passando aqui, porque, quem tiver interesse de ler, tá? Uma leitura rápida, são 100 páginas, mas é bem curtinho, porque não são páginas longas, né? Uma meia hora, uns 40 minutos, você consegue ler tranquilamente. Leão XI, reconhecendo a bula, reconhecendo a independência do Brasil, o Papa Leão XI, aconteceu, né? Aconteceu, publicado, mas, o Papa Leão XI, ele só reconheceu a independência depois que o Dom João VI já tinha, já tinha, já tinha reconhecido, se eu não me engano, foi depois da morte do Dom João VI, aí que ele viu que não teria mais jeito mesmo. triste, mas, é o que é. Assim, de tal modo, se formou e fortaleceu a doutrina da alma católica, a nossa nação tem, assaz de vezes, manifestado solenemente sua adesão a Roma e seu horror ao sisma. É engraçado dizer isso quando o fundador do Império Brasileiro, do Império Maçônico Brasileiro, foi quem fez um sisma em Portugal. É curioso, mas essa parte da história ninguém conta. Aí, outros bispos e tal, é proclamado o novo regime, isso aqui, essa parte aqui, gente, é proclamado o novo regime, aqui falando a república, e feita a separação da igreja e do Estado pelo decreto de governos provisórios do dia de 7 de janeiro de 1920, eis aqui, como os bispos brasileiros em soleneato coletivo de 19 de março proclamam sua atitude de pastores e dos fiéis, saibam todos nós, católicos brasileiros, não separamos em nossos corações esses dois amores, o oriundo ambos da mesma pátria, e que por este dobrado vínculo nos acharemos sempre perfeitamente unidas. Então, quando a república maçônica proclama o Estado laico e separa definitivamente a igreja e o Estado, aí os bispos fazem o quê? Condenam? Não. Claro, não vão condenar porque era todo mundo na mesma loja. Mas eles vão falar, não, então, aqui, pelo menos o Estado ainda tem uma inspiração católica. Isso é uma loucura. Eu pergunto assim, você que está chegando agora no canal, o louco sou eu? O louco sou eu? Você acha normal? Assim, os Estados católicos sempre foram confessionais. A igreja sempre lutou por um Estado confessional, desde sempre, desde a fundação, desde os apóstolos. Claro, os apóstolos não tinham Estado, mas a fé dos apóstolos é essa, de cristianizar o Estado. Aí vai falar aqui, o Estado é laico, mas nós somos católicos. aí, aqui, uma serra de latim, um em Jesus Cristo e tal, aqui, um em Jesus Cristo para a nossa regeneração particular, para a reforma de nossos costumes públicos, levantamento, as nações, daquele senhor, o arbítrio. Então, o nome dos nossos institutos, dos labores, de acordo com esse género, o programa iniciou a igreja no Brasil com o redobrado zelo, a gente está vendo, né, os frutos aí, pós-conciliares que aconteceu no Brasil, como foi frutífero esse trabalho do século, do século, da igreja do pré-conciliado século XX, né, nossa, aqui, São Pio Décimo, algumas coisas, Nossa Senhora de Nazaré, Basílica, algumas procissões, hum, aqui, pessoal, foi a hora que, estava ruim, mas eu, largo mão disso aqui. Quando Antônio Conselheiro, à frente de mais de mil companheiros, entre os quais alguns criminosos, conseguiu manter em canudos, deplorado a situação de fanatismo e revolta contra o regime republicano, dois religiosos, Frei João Evangelista e Frei Caetano de São Capuchinho, foram por ordem do arcebista da Bahia, aquele infeliz povoado, onde as leis não eram aceitas, as autoridades reconhecidas e nem admitido o dinheiro republicano, para, pela pregação evangélica, chamar os deveres católicos e cidadãos àqueles perigosos discolos, aqueles perigos discolos, que, ofendendo a religião, perturbavam a ordem pública. Chorando aqui o Antônio Conselheiro e o movimento de canudos de criminosos. Olha, graças a Deus que esses bispos já morreram, eu posso falar mal deles aqui e ninguém vai me encher o saco, tá? Porque, francamente, isso aqui é uma sem-vergonhice, é de um, olha, de uma falta de caridade com os católicos de canudos, que foram massacrados, as mulheres foram estupradas, os homens ali foram degolados, todas as crianças foram degoladas, aquilo ali, aquilo foi uma chacina que o exército republicano fez, o povo pacífico não fez nada, acusaram de querer, pensa só, no interior da Bahia, gente, que eles estavam em colunio com potências internacionais para instaurar a monarquia no país. Uma mentira atroz, por que mataram? Porque eram católicos. É por isso. Então, ali, eles que tinham espírito contra-revolucionário, esse clero aqui, é o clero do Halimã. Então, eu não tenho muito respeito mesmo por esses bispos aqui, como eu disse, estou falando mal deles, sim, acho que estão com a cabeça nas nuvens, na melhor das hipóteses, e sou eu aqui, com todo respeito, porque eram bispos válidos. Agora, politicamente, pensar assim, que esse tipo de clero aqui, como inspiração, por que o Brasil acabou do jeito que acabou? Porque, olha aí, então, como diria São Pio X, um padre santo tem uma paróquia boa, um padre bom tem uma paróquia ruim, um padre ruim tem uma paróquia péssima. Então, se esses aqui são os cardeais, os bispos, o primaz do Brasil, joga fora, e vocês vão ver como que estava o estado moral do Brasil nessa época, aqui, mais pra frente, né? Posto que o Brasil, em seu regime de liberdade, não esteja ligado oficialmente a nenhuma crença religiosa, ele não pode esquecer que ocupa o terceiro lugar entre as nações latinas e católicas. Tem alguma condenação do clero ao laicismo? Não, não tem. É igual a cristiada no México. Os cristeiros do México, dando sangue, gritando, viva Cristo Rei, foram abandonados pelo cardeal, pelos bispos, pelo alto clero, parece que teve um único bispo que ficou e lutou, lutou, deu apoio aos cristeiros na cristiada, e o restante fez o halimã lá com o governo maçônico mexicano, e entregou todos eles pra serem mortos. Na separação dos dois poderes, dizia o relator, o espiritual e o temporal, como em nosso regime político, nenhuma relação de dependência existe entre ambos, e nenhuma palavra aqui pra condenar isso. Então, a luz desses princípios é que Burke pôde desprobar a França revolucionária, ele fazendo referência aqui ao Burke, o Tocqueville, é bem, só a título de curiosidade aqui pra vocês, e vai, 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 trabalhar, homem de oração, sacerdote também deve ser homem de oração, aí começa aquela parte, a imitação do Santo Agostinho, Santo dos Santos, então, vamos voltar à doçura do Evangelho, vamos voltar à doçura do Evangelho, ensinar o povo, a catequese, bem, não vejo muito isso na prática aqui, dos atos desse bispo, mas aí, falando, a atenção às escrituras, a consciência pura, aqui em São Paulo, Leão XIII, vamos, passando um pouco mais aqui, os santos, que evangelizaram o país, o Brasil, quem quiser ler, tem coisas interessantes aqui, como eu disse, é aquele tom comum em cartas pastorais, não vem, na sua grande transbordante de ensinamentos, Leão XIII, grande entre os maiores pontifistas, não ouvi dos outros interesses católicos, cujo novo regime iniciava uma nova situação para a igreja, o Papa Leão XIII, o mesmo que fez, incentivou o Halimã, dos católicos com a República Revolucionária Francesa, acho que a terceira república, se não estou enganado, são tantas lá, terceira ou quarta república francesa, já às vésperas ali, da proclamação do Estado laico, da liberação do divórcio na França, o Leão XIII vai falar para os católicos isso, façam o Halimã, adiram a essa república, e ele fez a mesma coisa aqui no Brasil, de certo modo, porque não teve uma grande resistência, infelizmente, contra-revolucionária aqui no Brasil, mas ele reconheceu a República Brasileira, mesmo laica, porque, claro, se o Papa Pius VII reconhece Napoleão como imperador, vale, o que é reconhecer que é Marechal Deodoro, né? Casar, lavar, fazer sapatos, olha só, adão e erro, porque aqui o matrimônio, o verdadeiro matrimônio, a abertura à vida, os filhos, aqui falam sobre os soberanos pontífices, esse pedaço aqui sobre o matrimônio, o divórcio, é bem interessante, porque eles falam algumas coisas, que nós vamos ver aqui, um histórico geral, basicamente, caiam muito embora a cabeça do bispo João Fischer, do chanceler Thomas Moro, aconselho Lutero, frade aposta e ratificam-se o sacrílego exemplo, todos os escândalos dos monarcas, percam-se a Dinamarca, Suécia, Alemanha, Inglaterra e outros países, envolvidos em correntes pelas relações sexuais, de pé fica, sobranceira, no meio das ruínas, a igreja, proclamando que o leito nupcial não pode ser manchado, que o contrato matrimonial é indissolúvel, e é verdade que a única religião do mundo, que de modo até hoje, mesmo que no modernismo, qualquer um que consiga lá anulação de matrimônio, a igreja católica doutrenalmente é a única que não reconhece o divórcio em hipótese alguma, mesmo no modernismo ainda tem esse espírito, é claro, tem uma igreja protestante aqui e ali, que vai pensar isso, mas de modo geral, o ocidente está liberado o divórcio, está liberado o divórcio, que é uma desgraça, uma coisa que é interessante, é que ele vai falar aqui em 1922, se o divórcio for liberado, se o povo brasileiro não entender a necessidade de matrimônio santo, nós veremos uma degeneração nas famílias, vai decair a política, a economia, vai tudo por água abaixo, e é exatamente o que aconteceu. A mais nobre porção do seu ser é alma, e esta é racional, obedecendo a razão que ele, o homem, obedecerá a sua verdadeira natureza. Ora, a razão nos dita que o fim principal do casamento é a procriação e a educação dos filhos, e não o prazer somente e a fidelidade dos esposos. Eu disse bastante coisa bem interessante aqui, eu separei umas outras coisas aqui mais pra baixo, deixa eu ver, aqui, que ele vai falar da situação moral na Europa, principalmente, e como lá, porque inicialmente liberaram o divórcio, como, só pra deixar claro, tá pessoal, que eu me dei conta, eu acho que o divórcio não deveria ser liberado pelo Estado, e a ação restauracionista pensa isso, e todo católico pensa isso também, porque às vezes alguém tá caindo de paraquedas aqui, vê a gente falando, não isso é só uma reprovação moral, individual, não, o divórcio deve ser proibido na esfera pública, porque ele corrói o tecido social, tá, só pra deixar isso bem claro, que talvez alguém não esteja ciente disso aí. Mas bem, ele falando aqui sobre a situação do divórcio, por quê? Inicialmente o divórcio foi liberado em casos como infidelidade conjugal, coisa desse gênero, e aí tinha um tribunal civil, pra julgar se teve mesmo adultério, e aí bem, muito conhecido é o fato do bispo protestante, de Rochester, que em resposta, ou seja, mesmo os protestantes reconhecendo, em resposta ao Lord Mulgrave, afirmou que, em dez casos de pedidos de divórcio, por motivos de adultério, nove se firmavam em combinações que os sedutores faziam com os maridos, para lhe fornecerem prova das infidelidades das esposas. Traduzindo um pouco mais, maridos pagavam homens para seduzir as suas esposas, para ter a prova e conseguir o divórcio. Eu não sei o que falar. Com ele nascem as fraudes para borrular a lei, sabemos, por um processo pleiteado em nossa presença, que há em Paris senhoras à disposição das esposas para incitarem o marido à violação do dever conjugal. Por exemplo, hoje em dia tem também teste de fidelidade. Tem gente que recebe dinheiro, que presta o serviço de testar a fidelidade dos esposos, das esposas. É uma baixaria complexa. Como é que o país vai para frente em uma coisa dessa? Não tem como. Isso aqui é interessante. Teremos recuado da situação moral da monogamia para o regime da poligamia sucessiva, que, sob a forma de poliandria, é particularmente repugnante. aos olhos do homem culto. A poligamia é quando o homem tem muitas esposas e a poliandria é quando a mulher tem vários homens. E a poliandria é particularmente repugnante aos olhos do homem culto. Por quê? Porque a poligamia não oferece a lei natural. Os patriarcas da fé tinham várias esposas, tinham as concubinas e tudo mais. Salomão, Davi, o rei Davi, homens justos, tinham várias esposas porque não oferece a lei natural. Agora, na era cristã, o matrimônio foi levado a sacramento, por isso o homem só pode ter uma mulher. Agora, mulher tem vários homens? Isso aqui é um paganismo atroz. E hoje em dia, o que nós temos? Mulheres que não têm relacionamento nenhum, não têm marido, melhor, não têm relacionamento, quero dizer, não têm vínculo de obediência ao marido, também não têm respeito pelo próprio pai e, como é que digo isso, que a moral me permita? Não é de ninguém que pertence a todo mundo, né? Isso é generalizado. Esses podcasts, hoje em dia, que recebem essas artistas, essas Mulher da Globo, isso é um mau exemplo para a nação brasileira, para o povo, é porque é o bacanal generalizado, é isso que acontece. E pelo menos aqui, essa parte moral, pelo menos falar alguma coisa, os bichos falaram contra, e já estavam advertindo e a coisa piorou muito nos últimos 100 anos. E, gente, 100 anos são o quê? 3, 4 gerações, tá? O meu avô, ele... O meu avô, ele nasceu em 1937, se eu não tenho enganado. Então, um pouco antes disso, né? O bisavô de algum de vocês aí, ou seja, 3, 4 gerações assim, já estragou foi tudo. Mas bem. O grande estadista que, há alguns anos, governou os Estados Unidos da América, o presidente Roosevelt, protestante, fulminou contra o divórcio o seguinte anátema. A facilidade do divórcio é, como sempre tem sido, verdadeira maldição para a sociedade, ameaça para os lares, causa de maus casamentos, excitação e imoralidade, grande mal para os homens e mal muito maior ainda para as mulheres. Isso é uma afirmação correta. Pelas famosas leis, Júlia, Papia, Papé e Augusto tornou quase obrigatório o casamento animando os nubentes pelo amor da recompensa pecuniária. Aqui ele faz, baseado um livro, acho que até do Monsignor Galme, A História da Família, Histoire de la Famille. Então, deve ser um livro bom, porque o Monsignor Galme tem o livro O Verme e o Roedor, que é bem interessante. Aí ele vai falando como o Imperador Augusto, o Império Romano, incentivou bastante o matrimônio, que é uma questão social, uma questão de estado mesmo, o casamento saudável na família. E já estamos caminhando aqui para finalmente, tá? Vou falando algumas outras coisas. Então é muito importante que você que é um pai católico não coloque seu filho nessa escola governamental ou ligada a um MEC de algum modo, faça homeschool, no mínimo, com seus filhos, porque, senão, seus filhos vão ser uns degenerados. É isso que vai acontecer inevitavelmente, tá? Tanto pelo conteúdo que eles recebem do professor, quanto pelo convívio com pagãos, que é o caso das crianças de escola hoje em dia. E não existe escola católica, tá? Não existe escola católica. Pelo menos, se é de, sei lá, colégio jesuíta, colégio salesiano, esses aí são os piores, tá? Eu tenho muitos amigos, inclusive, o Foyer, que é uma pessoa que estudou em colégio católico, virou ateu por causa disso. agora, talvez, bem, eu não reconheço, não reconheço, não recomendo nenhum colégio como católico aqui no Brasil, tá? Pra deixar bem claro. Se os enviam à escola onde fica, ah, o colégio do Frei Pedro lá de Bofete, não recomendo mesmo, não recomendo mesmo, tá? Se os enviam às escolas onde ficam expostos a perder a fé e a moral religiosa, gravemente oneram a consciência diante de Deus e são causas de grandes males sociais. Então, você que é pai e coloca expostos, gravemente oneram a consciência diante de Deus. Muitos autores vão dizer até que é pecado. Tá bom? Então, muita atenção aos pais aí. Depois que Vitor Hugo disse, abriram uma escola, fecharam uma prisão, milhares e milhares de escolas se fundaram e em vez de se fechar os cárceres, novos se abriram e mais se foram enchendo de esmarrão. Interessante como a modernidade diz que educação combate a criminalidade, mas aqui a carta pastoral e esse capítulo é muito bom. A irreligião era o maior fornecedor das prisões. A supressão do ensino religioso nas escolas é um dos fatos do aumento dos crimes. A educação religiosa tinha respondido Jorge Benjean e é evidentemente o principal fator dessa degeneração. Dentro de poucos anos ver se há como uma escola emancipada da religião é capaz de educar uma geração de suicídios, que é exatamente o caso de hoje. Os pais têm, portanto, rigorosa obrigação de envidar os meus eficazes para repelirem toda e qualquer ofensa a seus direitos nessa matéria, conseguirem completa faculdade para a educação cristã de seus filhos, a qual compreende o direito de impedir que eles frequentem escolas em que haja perigo de sorverem o funesto veneno da impiedade. Pelo menos isso, essa carta pastoral tem de bom. Muito cuidado ao colocar seus filhos em colégios laicos, liberais, seculares. Muito cuidado mesmo. Aqui um comentário engraçado, o cardeal da Viguerri, o que sou, devo, irmãos meus, a duas moças que, estando a serviço de meus pais, me ensinaram as primeiras orações e o catecismo e me edificaram por suas verduras de seu bom exemplo. Então, profundamente lamentável que essas duas moças tenham existido, antes elas não tivessem existido, porque quem conheceu e assistiu a nossa aula sobre o Halimã, o acordo do Papa Leão XIII com a maçonaria de ir diretamente com a República Maçônica Francesa, sabe que o Lavi Guerri foi um dos principais promotores desse acordo, ele que tocou a Marseleza e gritou Viva a República! que significa basicamente brindar em cima do sangue de mártires católicos. O cara de Lavi Guerri foi um desastre, amicíssimo do Rampolla, inclusive. E o Rampolla sagrou boa parte dos bispos brasileiros dessa época aí, só pra falar também, tá? Aqui, esse capítulo, capítulo 22, nobilíssima, sobrenecessária a missão do jornalista católico, apóstolo, sua tribuna se ergue onde quer que penetre o jornal, nas praças e nos aposentos, nas estalagens e nas estradas de ferro, nas casas de diversões e nos claustros, nas oficinas e nos círculos, nos palácios e nas choupanas, nos visos das montanhas e no fundo das selvas. Ele fala a amigos e inimigos, a sábios e ignorantes, a pobres e ricos, hora sério, hora jocoso, mas sempre para instruir, advertir, excitar, a prática das virtudes, a obediência dos deveres para com a igreja. Em cargo é este do clero e sobremaneira importante, mas o país e a época exigem que, ao mesmo tempo, dediquem suas penas os jornalistas. A imprensa católica, disse o grande pontífice Leão XIII, é uma verdadeira missão perpétua. Campeão da fé e da moral, ele não conhece a timidez que o respeito humano inspira. Então, nesse capítulo, os bispos e a carta pastoral vai falar da importância do trabalho jornalístico e do trabalho do jornalista católico. São Pio X, ele diz aqui, olha que frase sensacional, no mundo de hoje não há missão mais nobre que a do jornalista católico, disse São Pio X. Meus predecessores bem diziam as armas dos guerreiros cristãos. Eu antes quero atrair as bênçãos do céu sobre a pena do jornalista católico. Mostrando aqui a importância de fazer o jornalismo, de cobrir, de falar e proclamar o catolicismo por escrita de todo jeito que for possível. Ele fala mais algumas coisas a respeito de questões morais de modo geral. E, finalmente, aqui os bispos do Brasil, tudo isso aqui. Os bispos todos e é isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Imagino que para algumas pessoas que estão chegando agora no canal tenham se surpreendido com algumas das nossas falas. Por isso, eu recomendo sempre que vocês assistam os vídeos mais antigos do canal porque o pensamento da ação instauracionista é contínuo. Os nossos vídeos, boa parte deles são atemporais, ou seja, são ensinamentos que é necessário que o católico tenha em todo e qualquer lugar. Nós temos aqui a leitura de muitas cartas pastorais, muitas encíclicas papais, muitos documentos pontifícios. E a gente vai falando aqui, pressupondo que o ouvinte já tenha alguns dos conhecimentos necessários. Como para essa aula aqui de hoje, para essa exposição, seria extremamente importante que todo mundo tivesse assistido a aula sobre o Halimã. Eu tenho aqui embaixo uma playlist chamada Fundamentos da Restauração, que é o essencial. É o essencial da restauração. Se você não assiste a aula do Egito Romano sobre o poder civil, se você não vê a aula sobre o Gnosticismo do Olavo de Carvalho para entender a política e os acontecimentos do Brasil nos últimos anos, a questão do Halimã e a carta pastoral do cardeal Bodiani contra a democracia cristã e a história de Brasil-Portugal e agora a aula magna, acho que são seis vídeos que estão lá agora, você não vai entender. Não dá para se dizer um restauracionista. Então é importante que pegue e assista os vídeos antigos da restauração. Todos eles, eu acredito que vocês podem aprender bastante com isso aí. No mais é isso. Nós somos católicos tradicionais e queremos a restauração completa do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, aos moldes antigos, pré-revolucionários, e para isso nós temos que pensar com católicos tradicionais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa aqui foi a nossa semana da independência. Fiz alguns vídeos, espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Então tenha conversas com o clero sobre os antecedentes da independência, a origem do liberalismo. Tenha aí as nossas aulas nos últimos dias, a aula magna de quinta-feira, a aula sobre as razões pelas quais o católico não pode comemorar a independência do Brasil. Eu espero que ano a ano cada vez mais, mais católicos possam queimar as suas bandeiras do império, possam se ver livres da mentira, que a TFP, que o Sendo Bosco, que o PCO, que esse movimento monarquista tenta dizer que é uma... Nossa, a monarquia é melhor que a república. É, mas nós queremos uma monarquia católica, nós não queremos uma monarquia anticrista, revolucionária maçônica. Então, espero que ano as coisas possam caminhar nesse sentido, o afeto do brasileiro ao 7 de setembro possa decair, e até quem sabe com um certo grau de esperança, que possa haver um certo repúdio e uma ojeriza à independência e possamos apreciar mais as nossas raízes católicas, imbéricas, tradicionais de Portugal. Mas é isso, só Cristo é rei, não vai ter alemã, fogo no mundo, morte é Dom Pedro, viva Dom Miguel e viva Dona Carlota Joaquina. Um abraço a todos, pessoal. Amém.